Oi, eu sou o Otário, tudo bem? Adivinha, agora eu sou o Net, e tenho uma internet manda larga ultra veloz por menos de 30 reais mensais. Yeah, como um dos Nets. Chupa, claro. De acordo com a Net, por menos de 29 reais e 80 centavos por mês, eu teria acesso a internet a uma velocidade de 10 megabits por segundo. Oh, que legal! Tipo, Net? Tipo, não sei nem por onde começar. Nas propagandas não fica muito claro, mas existe uma franquia mensal de 80 gigabytes, que, teoricamente, pode ser atingida em menos de 18 horas a uma velocidade de 10 megabits por segundo. E quando isso acontece, a velocidade cai a valores inferiores a 512 kilobits por segundo. Mas será que eu estou sendo muito implicante? Afinal, atualmente são poucas as pessoas que realmente superam esses valores. E essas informações estão um pouco mais explícitas no site deles. Mas o que dizer da velocidade anunciada de 10 megabits por segundo? Essa é a velocidade máxima que você poderá ter, se tiver muita só. Porque, de acordo com o contrato do Net Virtual, eles seguem os padrões e limites estabelecidos pela Anatel, que determina, atualmente, uma garantia de apenas 20% da velocidade contratada, ou seja, 2 megabits por segundo, ou 250 kilobytes por segundo. É como se você comprasse 1 kg de carne, recebesse apenas 200 gramas, e não pudesse reclamar. O correto seria que o valor da velocidade anunciada fosse, no mínimo, o valor da velocidade média que eles conseguem oferecer, e não a máxima. Só que a velocidade média atual é inferior a 60% do valor anunciado. Ai, ai. O que? A sua internet cai frequentemente? Você pode exigir um ressarcimento referente ao valor do período em que você ficar sem conexão. Só que, mais uma vez, Anatel passa a mão na cabeça dessas operadoras. E se o cliente ficar a menos de 30 minutos sem conexão, as operadoras não são obrigadas a pagar nada. Tipo... Tipo Net? Tipo... É de fuder, né? E já não bastasse esses absurdos, ainda tem o preço anunciado. O valor de R$29,80 é apenas para os primeiros 3 meses. Depois, esse valor dobra e passa para R$59,00. E mesmo assim, esses valores são apenas para aqueles que adquirirem os planos básicos do Netfone e a TV por assinatura. Totalizando R$129,90. E o mais incrível é que, se você quiser apenas o plano de internet, pagará os mesmos R$129,90. Como é que é? O preço para contratar apenas o Netvirtua de 10 Mega, é o mesmo que você adquirir o Netvirtua, mais a TV por assinatura e mais o Netfone? Pois é. Anatel, será que isso é ver na casada? Oh, dúvida cruel. Quer mais? Calma, que ainda tem mais. A Net se uniu com a Embratel e a Claro. Já viu o que vai dar, né? Nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Quer mais? Ainda tem muito mais. Já ouviu falar em Traffic Shaping? Trata-se da redução intencional da velocidade da sua conexão quando é detectado algum programa que consuma grande quantidade de banda. Como BitTorrent, Skype, jogos e rádios online ou até mesmo vídeo no YouTube. E adivinha quais são as empresas que mais praticam o Traffic Shaping no Brasil? Net e Embratel. Eu não preciso de 10 megabits por segundo pra ficar consultando e-mail, porra. O lixo do 3G Max da Claro já resolveria meu problema. Quer mais? Pô, eu poderia ficar aqui falando sobre cobranças indevidas e abusivas de segundo ponto, multas de fidelização, demora no atendimento, serviços mal feitos. Mas esse vídeo não teria fim. A impressão que dá é que a Anatel foi criada pra defender as operadoras e não o consumidor. Mas o maior vilão mesmo de toda essa história tem um nome. E chama-se governo. Que ao invés de criar e facilitar a competição no mercado, promovendo uma melhoria de verdade na série de comunicações brasileiras, só faz atrapalhar e sugar o dinheiro do povo, através de planos de metas que são verdadeiras piadas e impostos extorsivos que servem apenas pra fomentar a corrupção endêmica que existe nesse país. Mais de 44% do valor que você paga na sua banda larga vai direto pro bolso do governo. E se você mora no Rio de Janeiro, perdeu, meu irmão. Você paga mais de 56% só de impostos. E o plano de metas apresentado pelo governo é tão ridículo que prevê uma velocidade de pelo menos 1 megabits por segundo com uma franquia de Mises os 300 megabytes mensais pra 2014. Ou passar do 10 para o Fantasma com 20% de garantia mínima da velocidade de conexão anunciada. Isso é um plano de meta ou não é um plano de merda? No Brasil paga-se extremamente caro pra uma internet de péssima qualidade. Enquanto no Brasil é normal pagar mais de 129 reais pra uma velocidade de 10 megabits por segundo de download e apenas 700 kilobits por segundo de upload, além de um limite de franquia de 80 gigabytes. Em países como o Japão, por apenas 55 reais é possível adquirir planos de 200 megabits por segundo de download e upload, além de franquia ilimitada. Ou ainda na Coreia do Sul, que por menos de 70 reais é possível adquirir planos de 100 megabits por segundo também sem limite de franquia. Ah, mas o Brasil tem dimensões continentais. Então vamos comparar com os Estados Unidos, lá que também tem serviços péssimos. Por cerca de 70 reais é possível adquirir planos de 25 megabits de download e 2 megabits por segundo de upload, sem limite de franquia. Ah, mas os Estados Unidos são desenvolvidos. Tudo bem, então vamos comparar com a Rússia. Lá é possível adquirir por cerca de 35 reais planos de 15 megabits por segundo em franquia ilimitada. Ah, mas a Rússia é a terra do babusca. Ha! Bom, então vamos comparar com o Chile, onde é possível por menos de 60 reais adquirir planos de 12 megabits por segundo sem limite de franquia e sem ter que fazer planos de TV ou telefone. Ah, mas... Ah, mas é o caralho! Questionamentos imbecis como esse só ajudam a perpetuar os absurdos e roubalheiras que existem nesse país. Quer mudar essa realidade? Então boicote empresas como essa. O boicote é mais eficiente que qualquer órgão regulador, decisão política ou judicial. Não consegue boicotar porque todas as empresas são a mesma merda? Então reclame nas operadoras e principalmente na Anatel. Ligue, mande e-mails, denuncie. Veja como fazer isso no descritivo do vídeo. Se ninguém pressionar, nada vai mudar. Gostou? Então clique em gostei, compartilhe com seus amigos e adicione aos seus favoritos. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Basta apenas um clique, é totalmente de graça. Essa é a maneira mais simples de ajudar o canal do Otário. Quanto mais gente se inscrever, mais forte o canal vai ficar e mais difícil vai ser para alguém ou alguma empresa tentar censurá-lo. Portanto, o apoio de vocês é muito importante. Conheça e inscreva-se também no meu canal secundário ou o canal do Otário sem palavrão. Lá eu posto os mesmos vídeos do canal principal, porém sem os palavrões. E se você gosta mesmo do canal do Otário, siga-me no Twitter e visite minha página no Facebook. Os links estão na descrição desse vídeo. Ainda está aí? Não se esquece de clicar em gostei, favoritar e se inscrever, hein? E aí E aí Obrigado.